Fala, fala meus queridos, aqui é o Tom do canal Tom Games, gente Hoje vou falar pra vocês um bapho aqui, viu? Vou mostrar pra vocês como está funcionando o The Crypto U, né? Que é o jogo dos bebês, o jogo de exploração infantil Ai meu Deus, vou fazer isso não que é feio, viu? Não pode colocar bebê pra trabalhar, isso aqui é só fictício Fictício, né? Vou mostrar pra vocês quanto que eu ganhei em 24 horas E qual vai ser com essas 24 horas, qual é a projeção que a gente tem no mês de lucro É bapho, moleque, é bapho, então às vezes até o final Mas antes, né, se você não sabe que o jogo é esse The Crypto U Ai, não sei, perdi, você estava dizendo que o seu lucro de 24 horas Mas eu não sei que projeto é esse Eu postei ontem, o vídeo está aqui, ó Ganha Dinheiro Cuidando de Bebês, novo NFT Games Entra lá nesse vídeo, assiste, entende qual que é o projeto E aí você volta pra esse vídeo aqui pra você ver quanto você poderia lucrar Tá passada? E tem que correr, moleque O bebê está aumentando de preço O bebê já está em berço de ouro, viu gata? É, gata, mas lembrando que não é dica de investimento Passam suas próprias pesquisas pra ver se vocês querem entrar sim ou não, tá? Então, aí, eu vou deixar aqui na descrição O link pra vocês entrarem, é um link de indicação, né gente? Que eu também, né, eu mereço um pão, um biscoito aqui Por estar fazendo uma análise de um projeto pra vocês, né? E aí, com a possibilidade de ganhar Mas com a possibilidade de perder tudo também Que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Mas eu tô confiante nesse jogo aqui Porque esse jogo é da plataforma Babyswap Que é uma plataforma aí que já existe há um tempão E ela já é bem consolidada Eu não acho que uma plataforma iria se sujar Pra tentar roubar dinheiro através do seu primeiro criptogame, né? Não faz nem sentido E, gente, se inscreve no meu canal, né? Olha eu aqui falando, falando, falando E nem pedi um biscoitinho, hein? Se inscreve no meu canal, gente, me ajuda Vamos me ajudar a chegar nos dois mil inscritos Por gentileza Clica aqui no botão se inscrever do canal Entra lá nas minhas redes sociais, ó Instagram, Twitter e Facebook Eu barbarizo nas redes sociais também Eu barbarizo em todo lugar, gata Que aqui é só barbarizamentos Atrás de barbarizamentos Então vamos lá, gente Eu vou falar pra vocês Eu botei aqui o meu bebê pra trabalhar Fiquitíssimo, mulher Fiquitíssimo Botei aqui, primeiro Você, todo mundo vai ter que trabalhar na Milk Station Porque ela aceita todos os bebês Se você optar por upar o seu bebê Para o nível 2 São necessários 20 mil milks 20 mil moedas Milk Tá? Já já vou explicar como é que faz esses 20 mil E aí, cada bebê vai farmar num lugar diferente Então quando você tirar o seu bebê O seu bebê, ele vai ter ali uma nomenclatura O meu bebê, ele é um Futures Lover Então, se você tiver um bebê Bitcoin Holder Ou Outcom Collector Você vai farmar no nível 2 Na Warehouse Se o seu bebê é um Hardware Miner Ou um DeFi Farmer Você vai farmar na Energy Station Se você tiver um Igual Meu Features Love Ou um Spot Trader Você vai farmar na Academia No Gym Se você tiver um Hacker Ou um Scammer Você vai farmar no Dark Castle Se você tiver um Bonus Hunter E um Shiller Você vai farmar no Post Office E um que eu não vi no vídeo anterior Que tem mais um pra cá Que é o do Aeroporter Que é o Cryptor OG E o Cryptor Baby Que eles vão farmar aqui no aeroporto, tá? Então, basicamente Se você quiser upar os seus bonequinhos Para os seus Babies Para o nível 2 Você deixa de fazer o farm da Milk Station Pra fazer nos demais lugares Que eles vão dar mais leite por hora Mais leite por dia, tá? Mas é um custo relativamente bem caro Pra você subir pro nível 2, tá? Que é 20 mil mil Então, aqui Você colocou ele pra trabalhar Ele vai começar a trabalhar aqui Aqui, gente Eu não comprei Eu tô vindo de 4 horas ainda Que eu tô farmando, tá? Faltam umas 3 horas Mas eu já resolvi fazer agora o vídeo Porque senão fica muito tarde Pra postar o vídeo Se não, eu postaria 9 horas da noite Ninguém ia ver Então, pra mim Ser mais rápido Já adiantei Mas a média Que o meu bebê Tá fazendo E pelo que eu tô percebendo É a mesma média Pra todos os bebês Independente se ele é raro Super raro Super, super raro Eles estão fazendo a mesma média Que é 12 mil Milks por hora 12 milks por hora Assim, diário Se manter nesta cotação Pode subir Pode descer E aí, 19 dólares Equivale a 107 reais Tá? Então, hoje O farm D do dia de hoje Nesta cotação Me daria um lucro De 107 reais Se manter Este valor Se manter o milk Neste valor 107 reais Vezes 30 dias Teremos aí Teremos aí Uma lucratividade Mais ou menos De 3.200 reais O que é Bastante dinheiro Tá, Tom Mas quanto que eu tenho que pagar Pra entrar Pra eu saber o meu ROI Tá Aqui, gente Vocês vão colocar Aqui a Babyswap Que é a plataforma Que vocês vão trocar O dinheirinho Então, vocês vão colocar O dinheiro de vocês Na MetaMask Entra lá na Binance Deposita o dinheiro Transforma em alguma cripto Ou transforma em BNB Ou transforma em USDT E manda pra MetaMask Lembrando que se você Transformar pra USDT Você já tem que ter Uns BNBs aqui No seu MetaMask Pra fazer transação Da moeda Porque sempre cobra Em BNB Tá Então, eu indico Já transferir direto Em BNB Mas em dólar É mais fácil Da gente ver Quanto custa Porque BNB É muito quebradinho A gente não sabe direito Então, você vai colocar Aqui Pra trocar Por Baby E são necessários 50 Babys Tá 50 moedas Babys É suficiente Pra comprar Um BB Não precisa mais do que isso Não precisa adicional Pra comida Nada Só 50 é Só 50 é suficiente Então, 50 Babys Neste momento Que estou gravando o vídeo Equivale a 193 dólares Tá 193 dólares E o dólar Hoje 193 dólares Equivale a Quase 1100 Tá Então, bota um pouquinho A mais Por causa da taxa Que você Tipo, se pra botar o BB Pra trabalhar Precisa de taxa em BNB Então, bota um pouquinho A mais Ah, então dá 1.088 Então, vou botar 1.150 Só pra garantir Né, não é necessário Mas é só pra garantir Porque às vezes Até o tempo de você Viu esse vídeo Já tá tarde Só viu esse vídeo No 2 horas depois que eu postei 3 horas depois que eu postei Pode ser que teve Oscilado pra mais Porque tá subindo valor, gente Eu comprei o meu BB Ontem 6 horas da tarde A 155 dólares Então, já subiu Muito desde ontem E vai continuar subindo Porque o jogo é novo Isso é óbvio Tá no hype Tá todo mundo falando sobre Então, vai subir Tá Então, neste momento Equivale aí Então, você vai ter que fazer Um investimento aí De aproximadamente Um pouco mais de 1.088 Uns 1.100 1.150 Mais ou menos Tá E aí, gente Uma coisa que não ficou claro É tipo Ai, eu boto o BB Pra trabalhar E aí, o que acontece? Não acontece nada, gente É só ficar esperando Ele farmar Não tem nada pra fazer Não preciso ficar Dando claim diariamente Não preciso tirar ele Do farm E botar de novo Mas tem algumas ressalvas Ele fica farmando Eternamente Desde que Se você entrar aqui No No white paper Vendo aqui No daily farm Ele diz o seguinte Um bebê Ele pode farmar Aproximadamente Até 15 dias Sem que você precise Fazer uma pausa Bebês também Precisam de Precisam de descansar Deixa eu ver Se dá pra colocar em português Ó, os bebês Também precisam De descanso Então 15 dias Direto Você pode Sem mexer Botou ele pra trabalhar Uma vez Não precisa mais mexer E quando você bota ele Pra trabalhar Você paga uma taxa E é uns centavos de dólar Gente, é muito baratinho A taxa Mas paga E aí Depois de 15 dias Que ele não descansou O salário Começa a reduzir Então você vai começar A receber 80% do valor Então não recebe Mais 12 por hora Você vai receber A gente colocou Fez a conta 12 mil Que por hora Então menos 20% Então vai receber 9.6 por hora Ah, mas eu não quero receber menos O que eu faço? Aí sim Então aproximadamente 15 dias Então vamos colocar 14 dias Com 14 dias Que seu bebê Esteja farmando Você vai lá Dá o claim Dá o claim Do dinheirinho Dá o kit E volta aqui E coloca de novo Pra farmar de novo Entendeu? Porque aqui Não diz nada Sobre quanto tempo De descanso Precisa ser Só diz que Revidique suas recompensas Ou saia do emprego Para trazer Seu salário de volta Ao normal Então ele não fala De um tempo De descanso Porque a gente Não vai ter certeza Disso Até que chega 14 dias Como é o nosso Primeiro dia Nossas primeiras 24 horas Então a gente Está supondo Isso Então com 15 dias Antes de 15 dias Vocês tiram o bebê Dá o claim Tiram o bebê E aí ele Não vai ser reduzido Então se você Tivesse esquecido Por exemplo E desse 30 dias Sem descanso Reduziria para 40% 60 dias Reduziria para 10% Reduziria bastante A outra coisa Que me perguntaram Também é sobre Sistema Oracle O DecryptU Tem sistema Oracle? Não Não tem sistema Oracle O sistema Oracle É aquele sistema Igual do Codfish Que é quando A moeda valoriza Você farma menos Porque menos moeda Farmado já equivale Bastante Porque ela está no alto Mas quando a moeda Cai Você farma mais Para compensar Que você precisa De mais moedas Para retirar Esse mesmo valor O que é o bom Nesse sistema? Valor de recebimento Equilibrado Você sempre vai receber Aí próximo De um valor fixo Então ele garante Que o seu valor Seja equilibrado E dá uma Longitividade maior Para o jogo Tá? Mas esse sistema Não tem isso Então qual que é A vantagem De não ter o Oracle? Você vai ganhar De acordo Com o hype Da moeda Então começo De jogo Hype lá em cima Você ganha mais Obviamente Conforme o jogo Vai passando Muita gente Vai entrando A moeda Vai desvalorizando Você começa A formar menos Mas isso A gente não tem Como saber Uma data Para isso A gente pode durar Uma semana Dez dias Um mês Dois meses Você vê aí Por exemplo O CKR e o CPLAN Não tem sistema Oracle Então aí já tem um tempão O Bomb Cripto Também não tem sistema Oracle E tá aí O tempão Sendo super lucrativo Tá? Então Mas aqui Eles implementaram Um sistema Para você Farmar menos Se tiver uma discrepância Entre as duas moedas O que isso significa? Você entra pagando Baby Que é a moeda Da BabySwap Que é a moeda Da plataforma BabySwap Mas você recebe Em Milk E obviamente O Milk Ele vale bem menos Do que o Baby Só pra vocês terem Uma noção A diferença Mais ou menos Entre Não Não é o valor Eu digo assim São duas moedas Como o Axe Infinity Então você tem O AXS Que é a moeda Para criar mais Axes E você tem o SLP Que é a moeda Que você troca Por reais Digamos assim Que você vai trocar Por um alta cripto Que vai trocar por reais Então O The Crypto You Ele tem o mesmo sistema Você vai entrar com Baby Que é a moeda cara E você vai receber Milk Que é a moeda barata Só que esse sistema Ele é o seguinte Ele é um sistema De proporção Então ele tem uma proporção De 1 para 100 Para você continuar Mineirando 100% Que seria 12 milks A hora Mas se a discrepância For acima de 100 Esse valor Ele começa a diminuir O farm Começa a diminuir Para que tenha Menos milk E que o Milk Volte a valorizar Tá Então O que significa Essa proporção de 100 Significa por exemplo Que se o Milk Custar 1 centavo de dólar O Baby Só pode custar Até 1 dólar Para que você Continue farmando 100% E passar de 1 dólar Ai o dólar O Baby Agora está valendo 1 dólar e 2 cents Então já vai passar Então já vai passar Dessa proporção De 1 para 100 Vai entrar aqui Então a gente Não vai mais farmar 12 milks Por hora A gente vai farmar 95% Então vai diminuir Em 5% A nossa mineração Para que a gente Não fabrique Muito milk E continue baixando O valor do milk No mercado Entendeu Então desacelera O farm Para que valorize A moeda Então isso Não é um sistema Oracle Tá gente Isso daqui Não é um sistema Oracle Então se o Milk Por exemplo Tiver 1 centavo E o Baby Subiu para 10 dólares A gente só vai farmar 10% Então aqui a gente Tem tipo um limite Sabe Então é isso gente Esse sistema aqui Não tinha ficado claro Antes No Pro pessoal né Porque eu nem falei Desse sistema No outro vídeo Se eu não me engano Mas é isso Então eles tem um sistema De diminuir A fabricação De milk Caso tiver Uma discrepância Muito boa Muito alta Entre as duas moedas Mais de 100 vezes Tá Então é isso gente Eu vou deixar aqui Na descrição Para vocês O valor É O Eles tem um sistema De indicação Tá Eu vou deixar esse link Aqui para vocês Porque eu ganho Aí 10% Do valor Que vocês investem Em Babies Então se vocês investirem Aí comprar um Baby Vocês vão pagar 50 Babies Que eu falei para vocês 50 Babies Equivale aí 200 dólares E eu recebo 10% Então eu vou receber 5 Babies E aí já me ajuda Né gente Que se 10 pessoas Entrarem no meu código Eu consigo comprar um Baby De graça Só com indicação Já me ajuda Da minha vida Né Eu sou uma streamer Assim Eu sou um youtuber Futuramente streamer Gente Novidades em breve Olha o spoiler vazando Olha o spoiler vazando A minha boca grande Aí você sabe Que meu canal Nem é monetizado Gente Esse vídeo Não é patrocinado Eu não ganhei Bebês da marca Estou falando Estou falando Estou falando porque Eu gostei do jogo Porque é um jogo De bebês E é muito legal A ideia de comprar Bebês E tudo mais Tem todo esse meme Mas eu não ganho nada Por isso mesmo Só o sistema de indicação Que talvez me ajuda Né gente Então babarizem aí Vou deixar com vocês E comenta aqui embaixo Se vocês tiverem alguma dúvida Que eu respondo todo mundo E então Lembrando aí São 190 dólares Baixou um pouquinho O Will Baby 190 dólares Que dá mais ou menos Os mil reais Só que o bebê Lucra aí Por mês Em torno aí De 3 mil Então o Roy É bem rápido Né gente O Roy vai ficar Em torno de 10 11 dias Né Então bem rápido O Roy Tá Então é isso gente O vídeo que eu vou parar aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever no meu canal Me adicionar nas minhas redes sociais E é isso Eu vejo vocês no próximo vídeo Até a próxima Eu fui